Música Está no ar o programa Felicidade Urgente. Hoje você vai conhecer as atividades do projeto Música do Coração. A iniciativa que oferece aulas de musicalização gratuitas para crianças atendidas pela Amico. Associação Amigos do Coração da Criança. Matéria que vamos apresentar em duas partes, no primeiro e no segundo bloco. E para finalizar o nosso Felicidade Urgente de hoje, vamos falar sobre o aniversário da LBV, instituição que oferece serviços e projetos que beneficiam crianças, adultos, idosos e famílias de baixa renda. Tudo isso é depois do intervalo. Voltamos já! Música 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 Estamos de volta com o Felicidade Urgente. O projeto Música do Coração, que você vai conhecer nessa matéria, nasceu para levar alegria para as crianças atendidas pela Associação Amigos do Coração da Criança, Amico. A instituição, sem fins lucrativos, oferece tratamento integral para a saúde das crianças cardiopatas em todo o Rio Grande do Norte. A nova iniciativa promove aulas de musicalização gratuitas para as crianças. Acompanhe a matéria. Na tela. Música Música A Associação Amigos do Coração da Criança nasceu com a missão de oferecer atendimentos e apoio a crianças cardiopatas, com serviços de excelência gratuitos. A casa também abriga famílias de outras cidades que precisam trazer suas crianças para realizar procedimentos de saúde. Hoje, mais de 2 mil jovens são atendidos pela instituição. Crianças de 0 a 18 anos e aqui a gente oferece um atendimento integral, né? A saúde da criança, um atendimento médico especializado na área de cardiologia pediátrica, na área de cirurgia pediátrica. A gente oferta exames para a população para que a gente possa dar esse diagnóstico precoce à criança cardiopata e assim salvar mais vidas. Música Um novo projeto que vem fazendo a diferença no tratamento das crianças cardiopatas atendidas aqui pela Associação Amigos do Coração da Criança. Nós estamos na Amigo para mostrar o projeto Música do Coração, uma iniciativa que oferece aulas de musicalização para as crianças atendidas. Quem está aqui comigo é a Luciana, que é a coordenadora do projeto. Luciana, conta para a gente como foi que surgiu essa ideia, por que trazer música aqui para a Amigo? Bom, a musicalização, de uma forma geral, ela ajuda no desenvolvimento das crianças, no aprendizado, na socialização. Então, foi uma forma que a Amigo encontrou de trazer isso para os pacientes que ela já atende. Então, nós sabemos que a cardiopatia, ela traz uma série de limitações para a criança, inclusive sociais. E a musicalização, dessa forma tão lúdica, de encantar as crianças e de ensiná-las, foi a solução que a Amigo encontrou para beneficiar ainda mais os seus pacientes. Fala um pouco sobre as aulas, Luciana. Que instrumentos, que tipo de aula as crianças estão recebendo aqui nas oficinas? As crianças estão aqui conosco uma vez por semana, segundas ou quintas-feiras. Nós temos oficinas pela manhã e à tarde. As crianças aqui, elas aprendem, além do canto, elas aprendem também violão, panderola, nós temos teclado, nós temos flautas. Então, nós temos uma gama de instrumentos para que a criança, ela venha e se identifique com aquele instrumento. Ela escolhe o instrumento e, a partir dali, ela tem aquelas aulas específicas para que ela consiga essa motivação no dia a dia daqui das aulas. Um, dois, três, cinco, seis, lá, a tinta, seis, lá. A gerente da casa fala sobre o avanço das crianças após o início das aulas de musicalização. A música aqui vem trazendo melhoria de um processo de tratamento das crianças, até as mães mesmo, né, assim, quando estão com uma carga muito alta, muito pesada de preocupação. Quando chegam aqui nas oficinas e vêm seus filhos animados, felizes, independentemente do diagnóstico, elas se sentem bem, eles se sentem bem, eles se socializam. Então, é uma coisa que é especial. Quem sabe fazer o som assim? Quem sabe fazer o som assim? Assim, assim. Todo o projeto foi construído com recursos revertidos de imposto de renda dos natalenses. No momento da declaração, o cidadão pode optar por reverter os valores pagos para instituições de caridade, colaborando com a fomentação de projetos de cunho social. Esse recurso, esse dinheiro que nós fazemos, esse aporte para o imposto de renda, que é obrigatório, nós podemos fazer essa destinação específica para instituições que trabalham com crianças e adolescentes, que é o caso aqui da Amico. Então, na hora de destinar o imposto de renda, geralmente ali em meados de abril, maio, que a gente corre para fazer isso, é possível que se fale com o contador e que faça a destinação de um percentual do valor devido do imposto de renda para instituições de assistência social como a Amico. E esse ano, a Prefeitura de Natal, junto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, fez a doação de valores para várias instituições. Hoje, nós temos aqui em Natal, foram dez instituições beneficiadas com esse recurso do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente para beneficiar, enfim, as crianças aqui da nossa cidade. A meta nossa é realizar 19 oficinas até o mês de novembro. Nós já estamos na sexta oficina hoje, então é possível sim ver as crianças já tocando ali as primeiras acordes, as primeiras notas musicais. E isso é maravilhoso para a gente que está trabalhando e principalmente para elas. Nós estamos com esse projeto até novembro deste ano e atualmente nós temos já em média 40 crianças. Então vamos aproveitar e fazer o convite, né, para as crianças que estão assistindo a gente, que são inscritas aqui na Amico. Venham participar do projeto, ainda tem vaga, dá para todo mundo aprender a tocar. Sim, com certeza, ainda temos vagas. As aulas funcionam aqui nas segundas e quintas-feiras, manhã e tarde, então para não atrapalhar a aula dessas crianças. Então acontece no contraturno escolar e as crianças aqui já no cadastro da Amico. Nós temos mais de mil crianças, duas mil crianças aqui cadastradas. Então temos um público grande que pode ser atendido sim por esse projeto e vir se beneficiar. Um projeto simplesmente lindo que envolve emoção, muito amor e que faz toda a diferença no tratamento dessas crianças. E não sai daí porque no próximo bloco nós vamos continuar mostrando o trabalho da Associação Amico. Você vai entender de que forma as atividades de musicalização ajudam na melhora dos pacientes. Bom, estamos já! Eu sempre pensei que um dia, quando eu crescesse, a primeira coisa que eu faria era fazer minha inscrição para poder trabalhar para a justiça eleitoral no dia da eleição. Quando eu moro em uma cidade pequena, as pessoas nem memorizam a sala, a sessão, né? Então já vai, ah, a sala da Leila, já vou ali votar, já me conhece. O serviço do mesário voluntário, ele está muito a cargo de fazer com que a eleição corra de forma leve, tranquila, que me cativa mais de trabalhar, de estar por trás, né? Nos bastidores de uma festa tão grande que é a democracia no Brasil. Queremos respeito, representatividade, ocupação nos espaços de poder e oportunidades. Queremos ser ouvidas! Foi pensando em todas as mulheres que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte criou a Procuradoria da Mulher, que vai incentivar a participação da mulher na política, atuar na defesa e na promoção da igualdade de gênero e no combate direto à discriminação e à violência contra a mulher. Procuradoria da Mulher Assembleia Legislativa Diagnóstico Precoce Game Over no Câncer Infanto-Juvenil A regra do jogo é saber identificar os alertas. Neuroblastoma Fique atento aos principais sinais e sintomas. Massa palpável no abdômen, irritabilidade e mancha roxa ao redor dos olhos. Procure o médico. Casa Durval Paiva Diagnóstico Precoce Para Ganhar Ei, já me conhece? Eu sou o Leges e cheguei para contar para você tudo o que acontece na Assembleia Legislativa. Sim, porque com mais transparência, todo mundo fica sabendo do trabalho dos 24 deputados do RN. É tanta coisa, mas dá para acompanhar tudo pela internet ou pelo celular, viu? No site, portal da transparência, redes sociais e na TV Assembleia. Ainda tem um sistema E-Leges, com todo o processo legislativo até as leis. E agora eu também tenho essa missão de mostrar o que acontece aqui. Vamos juntos legislar? Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Estamos de volta com o Felicidade Urgente. Agora você vai continuar acompanhando as atividades do projeto Música do Coração, que oferece atividades de musicalização para as crianças atendidas pela NICO. Entenda como as aulas podem beneficiar os pacientes e ajudar no tratamento das crianças cardiopatas. É matéria, na tela. Como que as crianças conseguem evoluir através desse processo musical, através dessas atividades pedagógicas? Porque a gente sabe que um tratamento não é só a medicação, né? Existe muito além disso para ajudar essas crianças. Algumas habilidades nesse processo da música, elas podem ser incluídas nesse tratamento. Então a questão da atenção, a concentração, habilidades manuais, habilidades de canto, de oralidade. Então todas essas habilidades também são trabalhadas com a música. Todos os alunos participantes do projeto recebem um kit para estimular a dedicação dos estudantes à música também em casa. Nossa primeira preocupação foi trazer essa motivação para as crianças e para as famílias. Então nós... e também acolher todas as necessidades que porventura eles pudessem ter. Então nós providenciamos cadernos personalizados, canetinhas, squeeze para que eles tenham água durante as aulas. Porque a gente, como a gente falou, a gente não tem só música, a gente vai ter canto também. Então precisam de água para lubrificar as cordas vocais e, enfim, a bolsinha, a camiseta, a nossa camiseta. Isso tudo para identificar a criança do projeto e também para motivar a criança e o seu responsável. A psicopedagoga do projeto explica todos os benefícios da música para o desenvolvimento dos alunos e a importância da inclusão. Esse projeto, ele vem com o olhar de incluir. Incluir em que sentido? Cada um com sua aptidão. Então a gente vê que tem crianças que têm mais aptidão com violão ou com canto. Algumas crianças precisam de algumas adaptações curriculares e aí a gente vai adaptando. Mas todos estão fazendo parte desse processo e a gente vê o quanto eles estão se socializando bem. Tendo essa interação, as famílias estão participando. Então é um momento também prazeroso desse momento de socialização com eles. E essa interação de diversidade de idades também tem esse olhar de cada um vai ajudar e também de incluir. Eu respeitar o jeito do outro, eu saber que o outro tem um ritmo em um tempo diferente e que com essa socialização todos vão ser ajudados. O professor do projeto fala sobre o avanço da turma e a alegria em participar da ação. Além da Mico cuidar do coração, agora está cuidando como se fosse da alma e do espírito dele, porque a música traz alegria, né? A vida deles não é muito fácil, então a música vem trazer uma leveza pra eles. Então é uma experiência muito boa, muito gratificante, né? Veio a alegria deles, que eles aqui se expandem, correndo. A gente demora um pouco pra aprender, eles não. Eu sino a eles, mostro como é e já toco. Aprenderam hoje essa musiquinha que eles estão tocando aqui, aprenderam hoje. Não foi aula não, foi uma aula só. Toquei, mostrei a eles como faz e eles tocando. Então a evolução deles é excelente. E pra mim também é a satisfação de estar cooperando com a vida deles, né? Quem sabe fazer, vamos com a gente. Todo o treinamento dos alunos será colocado em prática no fim do ano, em uma grande apresentação que será realizada em comemoração ao aniversário da Amico. Esse ano, a Amico completa 20 anos de atuação na nossa cidade. Então nós queremos fazer essa celebração com a apresentação também das nossas crianças aqui do projeto Música do Coração. Para ajudar o projeto, todas as doações são importantes. A Amico tem aqui nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, tem lá as formas de doação. Nós temos o Pix, nós temos também outras formas de doação. E se porventura o nosso telemarketing entrar em contato com você, não nega essa doação. Olha aqui, as nossas crianças estão precisando. É isso, fica o recado. Você que está assistindo a gente, colabore com esse projeto tão importante, que vem ajudando tanto no desenvolvimento dos meninos e no tratamento dessas crianças que precisam do nosso apoio. Essa matéria foi feita com imagens de Diego Santos e Júdson Costa. Ananda Braga, por Felicidade Urgente. Música Olha, eu quero parabenizar toda a equipe da Amico, composta por assistentes sociais, psicóloga, pedagoga, professores e administrativos pelo lindo projeto que mostra como o apoio e a humanização podem fazer a diferença nos tratamentos de saúde. Para ajudar a Amico, acesse o perfil, arroba Amico Underline RN. E no próximo bloco você vai ver a legião da boa vontade que comemora o aniversário com atividades sociais para crianças, adultos e idosos. Voltamos já! Diagnóstico Precoce Game Over no Câncer Infanto Juvenil A regra do jogo é saber identificar os alertas Tumor do Sistema Nervoso Central Fique atento aos principais sinais e sintomas Desequilíbrio no andar, convulsões e dor de cabeça persistente Procure um médico Casa Dorval Paiva Diagnóstico Precoce para vencer Uma tela pode esconder diversos perigos O ataque virtual é apenas um deles Podendo levar a ansiedade Depressão e até o suicídio Se você sofre com isso Busque acolhimento e denuncie Ligando 181 Vamos bloquear o mau uso das redes sociais Uma campanha Assembleia Legislativa Olá, eu sou a Duda e hoje nós vamos conhecer a casa do Valpaiva Olá, eu sou a Samira e aqui é o Serviço Social Essa é a porta de entrada da instituição Eu sou o Miguel e aqui fica a Psicologia, onde tudo é feito com muito amor Este é o dispensário de medicamentos Fornece medicamentos de forma totalmente gratuita às crianças e adolescentes Para a boquinha ficar sempre saudável, temos a sala de odontologia Como não podemos frequentar a escola devido ao tratamento A casa do Valpaiva trabalha para minimizar as perdas escolares Este aqui é o setor da fisioterapia O setor atende os pacientes que necessitam de reabilitação física Esse espaço é a Casa Vida Vem conhecer pessoalmente É graças a você que existimos Muito obrigada O que nos faltam são histórias para contar Porque são muitos anos Já saem de casa e levam uma sacola com garrafa de café, garrafas de água Uma história bem interessante foi de um senhorzinho Que ele chegou lá e falou que nós éramos lindas Nossa, vocês são muito lindas Eu posso cantar para vocês Como se fosse uma grande família Chega ali, o que um não sabe o outro passa E a gente vai, é um ajudando o outro A gente tem que fazer a nossa parte A minha parte, além do voto, né? É essa daí também De ajudar, de trabalhar lá De fazer com que as coisas aconteçam Bora que água parada dá dengue Meu filho está dengoso, hein? Espera aí que o papai vai comprar um remedinho Para combater o mosquito da dengue Mantenha sua casa e comunidade bem cuidados Receba os agentes de saúde E se apresentar sintomas, não se medique Procure uma unidade de saúde A dengue mata E não fazer nada a respeito mata muito mais Estamos de volta com Felicidade Urgente A Legião da Boa Vontade Desenvolve um importante trabalho social Com crianças e famílias carentes Em todo o Brasil Aqui no Rio Grande do Norte São mais de 200 famílias Beneficiadas com cestas básicas A instituição desenvolve diariamente Atividades pedagógicas e lúdicas com as crianças Todo o trabalho é feito com a ajuda de doações Neste ano, a LBV comemora 47 anos de história Veja mais detalhes da nossa matéria Na tela Com mais de 4 décadas de história A LBV aqui do Rio Grande do Norte Atende mais de 200 famílias Com atividades sociais e doações Hoje a gente vai conversar com a Zelinda Viana Que é a gestora administrativa Aqui da LBV para falar um pouco mais sobre o serviço E o aniversário da instituição Não é isso, Zelinda? Hoje, agora nesse mês de setembro A LBV completa 47 anos de um serviço de excelência Que ajuda muitas famílias no Estado Exatamente Agora dia 1º de setembro A Legião da Boa Vontade Completa 47 anos ajudando a população potiguar E aqui em Natal nós temos o Centro Comunitário de Assistência Social Que atende diariamente mais de 200 crianças Mais de 60 idosos E todo esse trabalho é mantido somente com a ajuda das pessoas Com os parceiros, amigos da LBV Que acreditam no trabalho da Legião da Boa Vontade Que já há mais de 74 anos de sua existência E aqui em Natal, completando dia 1º de setembro 47 anos Esse trabalho que é mantido diariamente Com apoio das pessoas Fala um pouco sobre esses serviços que são desenvolvidos aqui na LBV Então, para as crianças de 6 a 15 anos É ofertado o serviço Criança Futuro no Presente Nós também temos o serviço Infância Cidadã Que é ofertado para as crianças de 1 ano a 5 anos E também as mães que acompanham essas crianças no Infância Cidadã E os idosos a partir de 60 anos Nós temos os educadores sociais Que fazem as propostas socioeducativas De acordo com essas temáticas No início do ano nós temos aí a campanha A campanha LBV Educação Futuro no Presente Que é voltada para as crianças Onde nós arrecadamos os materiais pedagógicos E são ofertados às crianças os kits pedagógicos No decorrer do ano nós temos a campanha Diga Sim da LBV Que são os amigos colaboradores da LBV Que acreditam nesse serviço, nesse trabalho Fazem as suas doações e nós vamos mantendo O serviço da LBV ao longo do ano E também agora em setembro Nós já iniciamos com o lançamento Da campanha do Natal Permanente da LBV Onde nós arrecadamos os alimentos E em forma de cesta de alimentos Nós ofertamos tanto para as famílias atendidas Como também alguns parceiros Que nós temos dentro de Natal E também no Rio Grande do Norte Alguns municípios, algumas comunidades Que recebem a cesta de Natal da LBV E além de todas essas atividades desenvolvidas aqui na LBV Vocês também oferecem refeições O que é muito importante para essas crianças Que muitas vezes vem de uma situação de vulnerabilidade bem difícil Sim, sim Nós temos alguns parceiros aqui em Natal Que eles fazem suas doações aqui para a LBV E ajudam aí a garantir a alimentação dessas crianças Nós ofertamos o café da manhã Um almoço para as crianças que estão conosco pela manhã No período da tarde, quando essas crianças chegam Elas também almoçam E no final da tarde, antes de ir embora Elas também tomam um lanche reforçado Raika é aluna veterana do projeto Ela explica as atividades de educação ambiental Que foram desenvolvidas em sala de aula A jovem também fala com alegria sobre o acolhimento da LBV Hoje a gente fez uma atividade relacionada ao tema Consciência socioambiental Que é usado para refletir sobre O que a gente pode fazer para poder cuidar do nosso meio ambiente Porque atualmente ele anda muito fragilizado Porque a poluição anda crescendo no nosso Brasil Não só no Brasil, mas como no mundo todo Então, a atividade de hoje A gente utilizou materiais recicláveis Que no caso foi caixinhas de suco E a gente acabou fazendo algumas lixeiras Para poder organizar o lixo de forma correta Eu ando sendo muito feliz aqui dentro dessa instituição Porque eles acolhem bastante Eles garantem algumas coisas para a gente Alguns direitos Também estão sempre ali prontos para ajudar Ingrid passou quatro anos na fila de espera Até conseguir uma vaga Hoje ela está feliz participando do projeto É super divertido Tem a sexta, é o dia todo só de brincadeira Eu amo muito A pessoa faz atividade Pintar, brincar, eu gosto Os alunos da instituição elogiam o trabalho da LBV Estou achando muito legal A comida daqui é muito boa Tem a educadora, que é muito legal E eu gosto muito da LBV Porque a gente faz tarefas A gente faz atividades Às vezes que a gente brinca A gente faz planejamento A gente brinca, faz atividades Várias coisas Tem passeio, várias coisas Estou achando muito legal E a experiência é muito diferente E o que foi que você já aprendeu aqui na LBV? Respeitar o próximo E fiz amigos As famílias que querem colocar suas crianças na LBV Devem realizar a matrícula E esperar a disponibilidade de vagas Nós temos um setor Que acolhe essas famílias Que procuram o centro comunitário da LBV É feito um pré-cadastro E de acordo com as vagas Que surgirem O serviço social Ele faz toda uma triagem E ele vai inserir Essa criança Essa família No nosso centro comunitário Para quem está assistindo a gente Zé Linda Que quer realizar a sua doação Que quer colaborar aqui Com o trabalho da LBV Como que as pessoas conseguem doar? Você tem algum telefone para contato? Como que funciona? Bem A você amigo colaborador Que queira fazer sua doação Você pode estar vindo A Legião da Boa Vontade Ao centro comunitário de assistência social da LBV Que fica aqui na rua No bairro de Septe Rosado Na rua dos Caicóis Também você pode estar fazendo A sua doação através do Pix Arroba LBV.org.br Mas como eu disse É importante você vir No centro comunitário Assim você conhece o trabalho Que você ajuda a manter Amigo colaborador É isso Fica o recado Para quem está assistindo a gente Colabore Faça a sua doação E vamos fazer a diferença Na vida dessas crianças Que tanto precisam desse apoio Que tanto precisam desse incentivo E acolhimento Essa matéria foi feita Com imagem de Júlio de São Costa Ananda Braga Por Felicidade Urgente Olha, para você ajudar a LBV Neste trabalho O Pix da LBV Para você poder fazer A sua doação é Pix Arroba LBV.org.br Ou você pode entrar em contato Com o grupo Pelo número 3613-1655 Estamos chegando A mais um final Do programa Mas antes de encerrar Vamos deixar aqui Os nossos endereços Eletrônicos Para você poder Enviar a sua Sugestão de pauta Anote aí No e-mail é Núcleo Felicidade Urgente 39 Arroba Gmail.com E no Instagram é Arroba J.C. Castro Felicidade Urgente Complete seu esquema vacinal As vacinas protegem E salvam vidas O nosso Felicidade Urgente Vai ficando por aqui E nos encontramos No próximo programa Se Deus quiser Até lá Tchau 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 Tchau, tchau.